Fala pessoal, a parada agora é aqui, no nosso teste com adubo foliar titânio. Vamos para a nossa terceira semana de teste, a nossa aplicação aqui. 20 ml a cada 10 litros d'água e como vocês podem ver, a hortaliça está desenvolvendo. O nosso teste, nosso primeiro teste vai ser com esses 20 ml. O pessoal está falando aí, não Marcos, pode colocar 50 ml e tal, não sei o que. Mas como eu comecei com 20 ml aqui, preciso terminar com ele e ir até o final. Depois fazemos outro teste com o mesmo adubo com a quantidade maior. Então vamos preparar a nossa bomba lá e aplicar aqui o titânio nesses canteiros nossos aqui. Vamos lá. Tudo pronto, agora vamos preparar a aplicação. Deixa eu chacoalhar bastante aqui. E colocar 20 ml. E colocar 20 ml. E colocar 20 ml. Prontinho. Agora vamos aplicar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi a nossa terceira aplicação, aplicação de hoje. Quer assistir as anteriores tem a nossa playlist lá, adubação, adubo foliar titânio. É a terceira vez que a gente está passando aqui nesses canteiros aqui que eu anotei lá na minha agenda. E vamos acompanhar o desenvolvimento nessa terceira semana aqui, dessas alfaces, ok? Sigam nossas redes sociais, arroba o agronossos. Tamo junto. Valeu.